Tô muito sal, sem filha Androx Minha conta bancária toda hora cresce A sua meta é chegar nos meus pés Eu limpo meu tênis com notas de cem Eu tô muito sal, sem filha Androx Minha conta bancária toda hora cresce A sua meta é chegar nos meus pés Eu limpo meu tênis com notas de cem O bolso da caça tem um paco de grana Você quer swag mano, já me chama Tô usando Nike e Dolce & Gabbana Todo meu drip veio de Atlanta Só quero fama, só penso em dinheiro Esse é o futuro, não tem nenhum erro Tô indo pro topo, mas eu vim do gueto Não se preocupe, isso é só o começo Tô dignificada, você já diz Sua tropa fake, não me intimida Tô no B2, bota a cara e arristo Minha tropa vai tirar sua vida Esse ano o beat eu fico rico Mano, cê sabe, no trap eu não brinco Olha a corrente, olha só esse brilho Tipo Thanos já é do infinito Ouro branco no pescoço, yeah No meu pulso tem o kart, yeah Vocês estão muito longe Elevo minha mente igual monge Teknine na cintura Com uma gueixa na garupa Tipo máfia da Yakuza Fazendo muita grana suja Camisa da UEFA já tá no meu peito Ouro no pescoço, cara de suspeito Mano, cê sabe que eu sou o primeiro PJ no trap É o seu pesadelo Serve escalendo, o beat é enjoado Na minha tropa só jogo é do cara O meu copo de whisky não fica de lado Se pisa no Nike eu faço o estrago Tô pudor limpo, eu sou o Deus do trap Todos meus manos fazendo slet Na minha cintura tô com meus trap Escuta meu som, eu te tiro da bad Eu tô muito sal, sem pilha, ando rex Minha conta bancária toda hora cresce A sua meta é chegar nos meus pés Eu limpo meu tênis com notas de 100 Tô muito sal, sem pilha, ando rex Minha conta bancária toda hora cresce A sua meta é chegar nos meus pés Eu limpo meu tênis com notas de 100 E, já tá E, já tá E, já tá E, já tá Obrigado.